Fascinante, né? Eu não sei se vocês já conhecem ou já ouviram uma banda chamada Daft Punk, que inclusive eles se separaram nesse ano de 2021, mas eles fazem algo que é muito interessante. Eles pegam partes de outras músicas, eles conseguem criar em cima dessas partes e transformar isso em uma música nova. Então eu vou mostrar isso pra vocês agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri Fascinante, né? Bom, eu não sei se vocês gostaram dessa temporada, desse tipo de vídeo, mas se vocês gostaram, por favor, reaja a esse story, se você estiver no Instagram, se você estiver no YouTube, comente aí, querendo outra temporada, pra ver se eu realmente vou fazer uma outra temporada desse quadro chamado Fascinante, né? Ou não. Então é isso aí. Obrigado por todos que me acompanharam até aqui. Valeu!